SETE MINUTOS Essa é minha história, o menino que nasceu na vila da areia Tão frágil e prematuro, meu cabelo era vermelho e mãos tão pequenas Minha mãe disse que me protegeria Antes de partir, ela não queira ir e me deixar aqui Mas antes de nascido, já tinham decidido o meu destino Meu pai, o Kazekagi, me fez um Jinchuriki Um demônio tão frio, acho que essa dor ninguém nunca sentiu Todos temem a mim, quando isso vai ter fim E se não fosse por você, meu tio ia chamar Acho que eu já teria até me matado Só você não sente medo de estar ao meu lado E me faz sentir amado Foi numa noite escura e tentaram me matar Mas a areia nunca deixará Eu tô chorando ajoelhado, o assassino derrotado Choro porque ele ia chamar Então conhece a dor Sem conhecer o amor Abraço meus demônios E acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama Até porque ninguém me ama Chorar já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro Devo amar a mim mesmo Então conhece a dor Sem conhecer o amor Abraço meus demônios Acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama Chorar já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro Devo amar a mim mesmo Já não adianta Te amo Já não adianta Se eu sou pois Paiわ a mim mesmo Eu sou odiado pelo mundo inteiro Um monstro E acho que você não adianta E acho que eu sou um monstro